Paz do Senhor, povo de Deus Ixi Meu Deus Paz do Senhor, povo de Deus Agora sim ouve a igreja Aleluia Tem alguém que veio adorar aqui? Não, só teve pouca gente que levantou a mão Tem alguém que veio adorar aqui? Então se você veio adorar, se coloca de pé, vai Se você veio adorar, já pode abrir a boca, vai Abre a boca, vai Da glória Da aleluia Fala Santo, Santo É o Senhor dos Exércitos, vai Abre a boca, glorifica O culto já começou Se você veio pra essa madrugada de glória Enche essa casa de glória, vai Se você veio pra cá pra adorar, pra cultuar Então cultue, faz o barulho que o diabo não gosta Aleluia Glória a Deus Por que Sérgio? A adoração faz uma diferença no mundo espiritual Qual a diferença Sérgio? Eu digo pra você Enquanto você tá aqui nesse lugar adorando Satanás bate retirada Só alguns que pegaram isso aqui Enquanto você tá adorando Tem providência pra tua casa, pra tua família Enquanto você tá adorando A feiticeira cai por terra Enquanto você adora O céu se move ao teu favor Então abre a boca, vai Aleluia Se liga, vai meu filho Se desliga da terra e se liga no céu Vai Abre a tua boca Quem é do glória aumenta o volume Quem é do aleluia aumenta o volume Quem é da línguas estranhas Entra porque o céu já tá liberado Vai Eu já começo a cantar Mas primeiro você Já ouço línguas estranhas aqui no ambiente Remancante Remancante Remanagai Isso Isso Se liga, vai Se liga, vai meu filho Isso Guerreia 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 Abre a tua boca Pra adorar Entre no quarto E feche a porta Chegou? Chegou a hora de falar Dobre os joelhos E sinta a presença Que o que, gente? Que toma toda a cita Aumenta o volume, vai Sinta a glória Sinta a glória Sinta a glória Cante, vai Não se detenha Não se detenha Se as lágrimas olhar E a batida do seu É ele mexendo No secreto da gente No lugar No lugar que ninguém Ele viu E sabe Curar Ele viu Ele viu Sabe E sabe Jesus 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 Levanta a mão no terceiro Andai, cante, vai Levanta a mão no terceiro Andai, cante, vai Eita Que presença É essa Que eu perca dinheiro Que eu perca amigo Eu só não quero perder Essa presença Que vai dar uma conta Do ambiente Na casa É essa presença Que você vai levar Pro teu lar É essa presença Que vai Olha o que está acontecendo ali Pastor Leonardo É simplesmente com a presença Solta o reverber Aí meu filho Entra o reverber Noite, vai Entre no quarto E feche a porta Chegou Chegou a hora Que toma todo esse lugar 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 Agora vai Entra É ele É ele mexendo Aonde? No secreto da gente No lugar que ninguém Ele viu e ele sabe Ele viu e ele sabe Ele sabe curar Não vou aqui não Vem comigo Ele viu e sabe E sabe O cabelo O cabelo É pra curar É o traleza De boa Chega Vai Jesus Tua presença Tua presença Eu não quero ouro Nem prata Eu só quero que cuide Que cuide Que cuide Eta Que presença Essa Presença Que mexe Confronta Com tudo Aqui dentro Da gente Que eu perca Dinheiro Que eu perca Amigo Eu só não quero Perder É essa presença Que vai tomar Os vasos Da casa Receba a presença 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 Olha lá Olha a glória De Deus Seja tocado Pela presença Dele Agora Seja tocado Pela glória Dele Agora 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 Olha a presença Olha a presença Eu vi Ligo as estranhas Aqui na minha esquerda Aleluia Olha essa presença Tomando os vasos Na casa Com glória E poder É essa presença Que ele vai te usar Na terra Agora Receba Olha a presença 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 Olha a glória De Deus Aí Arriba Da gaxanha Arriba Canta Arriba Arriba É Salva Agora Só igreja Receba Receba Vai meu filho Receba Receba Vai meu filho Se você veio Pra esse lugar De glória Cultuar Entra nessa ligação Porque o varão Da galineia Já tá na casa E ele tá passeando Passeando No meio do ambiente Olha só Como ele toma os vasos Na casa Remante Ramada Gaxanha Porque ele tá aqui Ele tá passando Aqui Ele tá aqui Ele tá passando Olha lá Ele tá aqui Ele tá passando 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 Olha lá Olha lá Olha lá Eu sou 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 É Apoder no nome de Jesus Apoder no Cadeias vai quebrar na tua casa, vai Apoder no Pra quê, meu Deus? Cante Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar Olha isso, pastor Leonardo Olha a glória de Deus aí Apoder, apoder no Apoder Apoder, apoder no Apoder no Pra quebrar, cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias Pra cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Onde você passar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar lá dentro do teu lar Pra cadeias quebrar 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 Por terra, o demônio tem que Ecoar, ecoar Ecoar, ecoar Ecoar, ecoar Ecoar, ecoar Olha a glória de Deus aí Uma coisa E uma coisa Vou pedir Uma coisa Tira esse pé do chão, Brasil E deixa eu ficar Neste lugar Todos os dias E é aqui que eu me sinto muito bem E é aqui que eu me sinto muito bem E é aqui que eu me sinto Na casa do papai Não há outro lugar Melhor É aqui E é aqui que eu me sinto muito bem E é aqui que eu Só quem quer ser incendiado Vai te deixar queimar E ele vai te tomar E deixa queimar, deixa queimar Que é isso, batera? Agora eu senti pressão, hein? Vai! E deixa queimar É! Se eu fosse você, eu te lavo esse pé do chão Cante mais uma vez E deixa queimar, deixa queimar A morte venceste O vento confeste A tua vazia, vazia, vazia E o céu te adora Pois Jesus, sinta-se Vivo, vivo, vivo E ele está Ele é esse desse Inigualável Eu é o redor E teu é E eu termino agora, eu termino agora de verdade Que cuja o leão E que a terra estremeça Diante Diante da Vamos subir esse inimigo, vai! Que cuja o leão Que cuja o leão Que cuja o leão E se atende A sua dança Diante da Mas e as nati Mas e as nati Mas e as nati Mas e as nati Que cuja o leão Maranata Diante da Vaja Estante Ora Glória Casa E A salva E a salva Maranata A hora Vem Maranata A hora Vem Rasga o céu E rasga o céu E desce Maraná da hora vem Maraná da hora vem Sua igreja E o pastor Eva Yeshua Maraná da hora vem Maraná da hora vem